Tudo bem, meu dedo? Tchau, tchau. Olha o cabassouro aqui. Vou gravar em cima do som. Vai lá, fala alguma coisa aí. Não, fala. Mas deixa eu atirar aí, vai chegar aí. Oh, oh, oh! 1, 2, 3, 4! Você tá falando? Pare com as drogas, meninos! Vocês não podem! Dá pra fazer, cara. Sem entorpecentes, tá? Vamos trabalhar direito. Vai fazer na caixa ou vai fazer ali? Os dois. Alterna. 1, 2, 1, 2, 3, 4! 1, 2, 1, 2, 3, 4! 1, 2, 1, 2, 3, 4! O coração tá pisado Como a flor que custe e cai Pisado pelo desprezo E o amor quando se vai Deixando a triste lembrança Água para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu carinho E cantar quando me vê E cantar quando me vê Eu canto por ter tristeza E a rádio por padecer É saudade da floresta Eu tenho saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Música Vamos decidir ou se vai parar? Eu não me improviso Tem jeito Corta Corta Obrigado ao canário Ao grilo